Bom dia a todos, quarta-feira, agosto, mês do meu aniversário, parabéns para mim. Leonino. Bom, queria agradecer a todos que se dispuseram a vir aqui conversar com a gente um pouco sobre liderança. Aqueles que já acompanham o diálogo sabem que esse tema é bastante recorrente, até porque ele não se esgota em um papo. Em qualquer processo de educação, de formação, a gente sabe que uma das principais questões para que a gente torne isso uma prática, é a repetição e a constante revisitação deste tema. Não é à toa que, muitas vezes, para você se tornar bom em algo, você tem que ensaiar bastante. Você tem que fazer muitos ensaios na sua vida, tem que discutir bastante, e isso se tornar uma parte do seu comportamento. E, para isso, esse retorno às nossas discussões a respeito de liderança são essenciais. E hoje, para a gente discutir as questões que consideramos essenciais e que vocês poderão trazer, as questões que também consideram essenciais para os nossos palestrantes, a gente vai contar com a presença de dois Fernandos. A Fernanda Gomes e o professor doutor Fernando Coelho. A Fernanda é consultora em gestão há mais de 15 anos, tendo passado por consultorias nacionais e multinacionais. Ela liderou projetos nos setores de serviços financeiros, telecomunicações, indústria de base alimentícia, entre outras áreas. especializou-se em liderança nas funções de desenvolvimento organizacional e governança corporativa. Ela é sócia da Table Partners, sócia fundadora, e engenheiro de produção pela Columbia University, em Nova Iorque. Pós-graduada em governança corporativa pelo IBGC e certificada em MBTI pela FeliPelli. Quem não sabe, MBTI é Myers-Briggs Type Indicator, que é uma metodologia de avaliação de atitudes, comportamentos, bastante interessante para quem quiser conhecer. E o professor Fernando Coelho é doutor e mestre em administração pública e governo pela Fundação Getúlio Vargas, economista pela FEARP USP. Atualmente, é professor pesquisador da Universidade de São Paulo, atuando no curso de graduação e no programa de mestrado em gestão de políticas públicas da EAT USP. Conferencista em diversas escolas de governo, é membro do comitê científico da AMPAD e do Congresso CONSAD. É diretor de relações institucionais da Sociedade Brasileira de Administração Pública, a SBAP. A gente vai começar primeiro com uma fala da Fernanda Gomes. Em seguida, daremos a palavra ao professor doutor Fernando Coelho. E, por fim, nós vamos nos reunir aqui para iniciar o nosso diálogo, no qual todos poderão participar, fazer suas questões, trazer suas inquietações, problematizar um pouco da nossa conversa. Eu lembro a todos que, quando fizerem a pergunta, levantarem a mão, que a gente vai organizar a fila para a pessoa poder fazer a pergunta, sempre falar de onde é, qual é a sua atuação, e que, por favor, desliguem o celular para que não atrapalhe o nosso dia. Está ok? Estrela Gomes 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 Estrela Gomes